De aproximadamente 12 metros, eu quero saber, vou conversar com o Michael Cipriano de Melo, ele é o primeiro tenente dos bombeiros, eu queria tentar entender qual foi a situação que vocês chegaram ali, tenente, encontraram essa criança, meu Deus. É bom, boa tarde a todos, telespectadores do Balanço Geral. Então, na tarde de ontem, nós fomos acionados pela socorrência, nós chegamos no clube, essa criança já estava aos cuidados dos guardas-vidas do clube, no ambulatório deles lá. Quanto tempo, tenente, vocês chegaram do horário que aconteceu essa tragédia? Olha, nós gastamos em torno de 5 minutos para chegar no local do clube, do quartel até a chegada no clube. Mas a situação física dessa criança, que situação que essa criança se encontrava? Chegando lá, a gente constatou que a criança estava com folie traumatizada, e logo de pronto, logo depois da nossa chegada, o SAMU chegou com uma unidade de suporte avançado, é composta por um médico e enfermeiro. Então, essa médica já assumiu a ocorrência por ter mais capacidade de atender essa vítima. A gente apoiou eles na estabilização da vítima para que ela fosse conduzida posteriormente ao pronto-atendimento infantil aqui de Caldas Novas. O tenente, diz que ela chegou a ser entubada, né? Sim. Sim, no hospital, sim. Já saiu entubada, né? A UAS, ela permite isso, né? A viatura é uma UTI móvel. Então, na verdade, a criança acabou sendo transportada de helicóptero? Não, ela iria ser transportada de helicóptero para a Goiânia, ser feita a remoção, porém, chegando no aeroporto, ela rebaixou, ela teve uma parada cardiorrespiratória, e aí, devido a essa situação, ela teve que retornar para o hospital aqui de Caldas Novas. Ou seja, acabou. Ela só é transportada se ela estiver estável. Entendi, tenente. Acabou que ela, infelizmente, não resistiu a essa tragédia. Infelizmente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a logística desse toboágua, ali nesse clube de Roma. Sim, esse clube que tem esse vulcão, ele está no certificado nosso de conformidade válido, a gente verificou isso hoje. A vistoria lá foi feita em novembro do ano passado, o Cercom foi emitido válido até novembro desse ano. Essa vistoria nossa, ela foi feita anualmente. Então, assim, o que nos foi passado, eu não estive no local, a guarnição que estava de serviço ontem, eu estava à frente desse serviço, me passou que esse toboágua do vulcão, ele estava em obras, estava em manutenção e existia um isolamento. Pela, assim, sua autoridade como bombeiros e observando o local, que vocês foram ali ao local para observar também a altura e tudo mais desse toboágua, tenente, onde poderia ter agido, ocorrido um erro, por exemplo? Uma negligência dos pais? Ah, por mais que a gente fale que uma criança de oito anos já tem condição de brincar sozinha, realmente esse menino foi ali, né, indo, desafiando o próprio perigo, não tinha ninguém que pudesse estar vigiando, já que é uma obra, um lugar que estava em obra e não podia ninguém subir? Então, Silvia, a gente aqui, a gente trabalha numa cidade turística, né, mundialmente conhecida, a gente sempre recomenda que as pessoas, quando forem frequentar locais públicos, que procurem locais certificados pelo corpo de bombeiros, no caso de um clube que tenha um guarda-vidas, né, lógico que existe também ali a responsabilidade compartilhada com os pais, mas não dá pra gente aqui apontar responsabilidades, né, a gente sabe que tem uma, já um inquérito aberto pela Polícia Civil e com certeza terá perícia, né, e toda a investigação é possível. Eu não sei, tenente, mas ainda assim eu sinto que se tivesse um funcionário ali já cuidando desse local de interdição, porque é um local que está em obra, não pode ser usado, tem que estar interditado momentaneamente pelo próprio clube, deveria sim, na minha opinião, humilde opinião, eu não frequento ali o clube, mas eu sei que é um excelente clube, né, foi uma fatalidade? A gente vai saber, porque tem um inquérito policial agora averiguando essas situações, mas se tivesse um funcionário pra falar, opa, menino, não, 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 não vem aqui, até porque não é a única criança do mundo que possa pisar em Caldas Novas e que vai ter ali a vontade de subir em alguma coisa, a gente sabe que criança é terrível, criança, quando se descuida um pouquinho, ela é arteira, ela quer fazer as coisas, e ela porque, simplesmente pela inocência de não achar que nada vai acontecer, né, tenente? Com certeza, com certeza, toda vigilância é válida, né, criança é... a gente descuidou um pouquinho, já pode acontecer algum acidente, sim. Qual a recomendação pros pais nesse momento? Porque eu tô falando de uma família que tá transportando um corpo de um menino de 8 anos, nesse momento em que eu apresento o programa, lá pra Conselheiro Lafayette, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, então é uma família que tá despedaçada, uma família que saiu daquele lugar pra vir pra cá, pra se divertir, e tá voltando com esse menino num caixão. Então, qual é a orientação profissional aos pais nesse momento? É, a gente sempre fala, como eu já disse, né, procurar locais certificados pelo Corpo de Bombeiros, que tenham o nosso certificado, que tenham a guarda-vidas, e realmente é importante também que os pais estejam atentos às atividades ali dentro do parque das crianças, acompanhando o mais diverto possível. riscos existem em vários locais, principalmente envolvendo, no caso, a altura.